Com a filha nos braços, Álida se desespera. O Cais de Campinas é o segundo que ela vai para buscar atendimento para a Ada de 3 anos. A tia diz que a sobrinha está a tarde toda vomitando e descreve a peregrinação em busca de um pediatra. Eu fui no caso, se eu não me engano, ali da Perimetral. Chegando lá não existe pediatra, mandaram a gente para cá ou para o Novo Mundo. Só que chegando aqui eu fui informada que não tem pediatra, só teve até as 4 horas da tarde, as 16 horas. A saída era ir para o Cais do Jardim Novo Mundo, mas souberam que lá também não tem pediatra. Para não perder tempo indo no Novo Mundo porque não tem pediatra. Eu perguntei um local em Goiânia, me disseram, pare de gastar sua gasolina porque não tem pediatra para atender em Goiânia depois das 16. A gente não tem condições agora de pagar um particular, e aí vamos fazer o que? Fomos em busca de uma alternativa com a atendente do Cais. E não tem alternativa, não tinha pediatra em nenhum Cais da cidade. Na rede só tem pediatria aqui nesse Cais e no Cais do Novo Mundo. Entendi. Agora, quando tem aqui, no Novo Mundo não tem pediatria. Hoje não veio o plantão daqui, aí o Novo Mundo atendeu. Só que ele atendeu até 4 horas, porque à noite não tem. O que fazer diante da situação? Quando a criança está realmente ruim, vai para uma terra e é atendida em uma terra. Mas uma terra só atende a um vício. A solução seria chamar uma ambulância do SAMU para ver se era possível dar entrada na emergência de um hospital público. Uma situação mais que revoltante. E essa é apenas uma das dezenas de crianças que foram embora dos Cais da cidade neste domingo sem atendimento.